Olá pessoal, hoje eu vim mostrar os meus recebidos de novembro. A Ascensão do Mal, que é o livro que eu recebi da editora Hocum, é o segundo livro da série Dorothy Tem Que Morrer. Aqui vamos ter uma abordagem mais voltada para os vilões. Para quem não sabe dessa história, dessa série, do que eu estou falando, vão lá no blog. Eu comprei nesse mês o segundo livro da série Escola de Vilões, que eu já li o primeiro, adorei. Aqui vamos encontrar vilões que vão ir para uma escola que faz com que eles se reabilitem, vamos dizer assim. O problema é que essa escola tem a diretora e os professores, que são os vilões dos nossos clássicos infantis, como o Lobo Mau e a Bruxa Amada Branca de Neve. Agora, se tudo isso vai dar certo, só lendo o livro para descobrir. Mais um livro que eu aproveitei a Black Friday para comprar foi Guiquerela. Essa edição maravilhosa, que tem essa capa lindona e que eu já estou louca para ler, porque afinal tem a ver com contos de fadas. E para quem não sabe, eu adoro ler livros que tenham alguma coisa a ver com contos de fadas. Aqui vamos ver uma recriação geek da nosso clássico Cinderela. Tartarugas, até lá embaixo, é outro livro que eu não pude deixar de comprar na Black Friday, porque eu estou louca para ler. Já ouvi muitas pessoas comentando, todo mundo está falando desse livro. E eu fiquei muito interessada, não tanto pela história, mas pela personagem principal que ela tem toque. E eu fiquei muito curiosa para ver como ela foi abordada nesse livro. Em breve eu vou ler e vou trazer resenha para vocês. A Lenda Magia é outro livro que eu comprei e já estou louca para ler, porque envolve tudo que eu adoro. Fantasia, cores e magia, tudo envolvido. Então é um livro maravilhoso, que só tem um defeito, que as folhas são brancas, né? Mas vamos superar isso. Em breve eu vou trazer resenha para vocês. E por último, mas não menos importante, eu comprei o livro Um Dia Embaraçado, que é da série Era Uma Vez, é o quinto livro, e também tem a ver com contos de fadas. Nossos protagonistas, eles entram dentro dos contos de fadas. Aqui, como já sugere o título, eles vão para o conto da Rapunzel e deixam tudo de pernas para o ar. Essa é uma série bem jovem, bem infantil, mas eu também adoro ler. Espero que vocês tenham gostado, me digam quais desses vocês já leram e quais vocês estão curiosos para ler. E até o próximo vídeo. Tchau!